E o rejuvenescimento do olhar é o tema do nosso quadro Saúde em Pauta. Mais brilho, menos rugas. Conheça técnicas não invasivas que devolvem a naturalidade do olhar. Olá, eu sou a doutora Cris, sou médica dermatologista e hoje eu vou falar sobre o rejuvenescimento do olhar. A região dos olhos é a região onde aparecem os nossos primeiros sinais de envelhecimento. Além do filtro solar e de um skin care adequado para a região, temos diversos procedimentos que podem ajudar. Temos os procedimentos não invasivos, como fios de PDO, toxina botulínica, bioestimuladores de colágeno, skin booster, todos eles para promover um rejuvenescimento na região. Quando o problema está mais avançado, onde temos aquele excesso de pálpebras, partimos para os procedimentos cirúrgicos. Temos para oferecer a blefaroplastia, que é aquela cirurgia para retirada do excesso de pálpebras, e o lifting de sobrancelha, para fazer o arqueamento das sobrancelhas. Esse é um resumo de como a gente pode tratar a região dos olhos. Super importante lembrar sempre do filtro solar. Qualquer esclarecimento, estou à disposição. Tchau!